Olá, meus amigos! Alô, Virginia Lully! Aqui quem fala é o Castanha. Eu sou o Caju. Não, não! Eu sou a Adriana Farias. A Adriana Farias, hein? E a comandante Roseli Flaneto. Estamos passando aqui pra mandar um beijo, um abraço e boa sorte pra Virginia Lully do Beto Carreiro, Adriana. Alô, Beto Carreiro! Tô com vontade desse parque não, hein? Esse parque é maravilhoso. E a Virginia Lully tá com um programa maravilhoso, estourando em sucesso. Tá vendo aí, comandante? Opa, com certeza, hein? Mil beijos e uma rajada, mas é claro que é de beijos. Viu, Virginia? E ó, eu também quero ir nesse parque aí, viu? Eu vou junto com a Adriana Farias. A Adriana Farias! E o Castanha também. É nóis, hein? Vem!